Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje você confere dicas de exposições em cartaz em Porto Alegre. Vamos falar também do projeto Encontro do Bem, com a presença da Orquestra Vila Lobos e da Banda Liberdade. E tem ainda um bate-papo sobre um projeto que envolve cultura e culinária, Domício. Certo, é aqui no estúdio, a música ao vivo é com o quarteto Plauto Cruz. O grupo de choro faz show no próximo sábado no Santander Cultural e é com eles que nós começamos o programa de hoje com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Tim Maia Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto